Eu já decidi entregar tudo a ti e te agradar Não olhe pra trás, confie somente Não olhar pra trás, confiar no Senhor e esperar Se Ele prometeu é fiel Se Ele prometeu é fiel pra cumprir os seus planos em mim Sei que vão acontecer, sei que vão acontecer Só pra quem acredita de verdade Vou deixar Deus agir, os seus planos são maiores que os meus Vou deixar Deus agir, minha vida está em suas mãos Vou deixar Deus agir, pra que eu possa ver O que é bom, perfeito e agradável Se cumprir em mim, por mais que digam que não A palavra final vem do Senhor Ele eu confiarei Confio, irmão Vou deixar Deus agir, os seus planos são maiores que os meus Vou deixar Deus, minha vida está em suas mãos Vou deixar Deus agir, o que é bom, perfeito e agradável Vai se cumprir em mim, por mais que digam que não Vai se cumprir, meu irmão Aquilo que Deus tem pra sua vida O que é bom, perfeito e agradável do Senhor Vai se cumprir na sua vida, meu irmão Profetiza isso na vida do seu irmão Profetiza na vida dele Vai se cumprir, meu querido Aquilo que Deus te prometeu Vai se cumprir Se cumprir Em mim